Estes aqui são inquéritos que a especializada de homicídios conclui e que apresenta a conclusão destes fatos. Fatos de mortes violentas aqui na cidade como homicídio e também casos de latrocínio que o senhor e o doutor Rafael Herrera, vocês apuraram aqui com as equipes, né doutor? Isso mesmo, Potinho. Estes aí são inquéritos policiais que acabaram por ser finalizados e concluídos com a prisão de alguns dos suspeitos e o consequente indiciamento. Do primeiro caso que vocês apuraram? Então, o primeiro caso aqui foi um homicídio que ocorreu no dia 10 de setembro no bairro Saraiva, um homicídio que causou muita comoção com a população local, onde o senhor João da Luz foi atingido por um disparo de arma de fogo e veio a óbito lá na porta do seu estabelecimento comercial, num barzinho lá no bairro Saraiva. Apurando que na verdade não se tratou de um homicídio, mas sim de um latrocínio. Dois indivíduos chegaram ao seu bar, anunciaram o assalto, tentaram subtrair a sua corrente de ouro, momento em que a vítima esboçou uma determinada reação e aí um dos indivíduos atirou contra ela numa região fatal e ela veio a óbito. Os dois estão presos? Apenas um deles, um deles já encontra-se preso, o segundo já está identificado, já está comandado de prisão expedido e nós estamos diligenciando o sentido de encontrá-lo. O outro caso que está aqui também sendo concluído e apresentado pela polícia à população foi um caso lá do bairro Mansuro, o caso do Andro. Isso mesmo. O Andro foi assassinado no dia 22 de novembro do ano passado. Ele encontrava-se num bar junto com amigos e aí em determinado momento começou uma discussão com o autor, que seria a pessoa de Wanley Van Basque e terminou culminando na morte do Andro. O Wanley, ele com ciúmes da vítima, que possivelmente estaria dando em cima de sua namorada, foi até sua residência, pegou uma arma de fogo e matou a vítima. O Wanley, ele com ciúmes da vítima, que possivelmente estaria dando em cima de sua namorada, foi até sua residência, pegou uma arma de fogo e matou a vítima. O Wanley, ele com ciúmes da vítima.